Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Chef Manchas e hoje eu vim aqui com o último vídeo de Masterchef LPS Brasil. O último, por enquanto, né? Porque nunca se sabe quando vai dar na minha ideia de gravar uma nova temporada, né? Isso vai depender de vocês também, se vocês gostaram e tals e querem mais. Porém, infelizmente, essa temporada vai terminar com uma notícia um pouquinho ruim. Este último vídeo era para ser a final, onde eu iria avisar, analisar os vídeos das últimas duas finalistas e decidir qual seria a vencedora do concurso. Essas duas participantes eram a Miojo LPS e a Universo LPS. Porém, recentemente, as aulas voltaram e acaba que as pessoas ficam um pouco meio que sem tempo para gravar vídeos e tal, mas ocupadas. E esse foi o caso da Miojo LPS, que acabou avisando que não iria poder participar da final. Com isso, obviamente, a nossa vencedora é a Universo LPS, independente de qualquer coisa. Bom, como eu não tinha muito bem predefinido quais seriam os prêmios e tals, tudo isso aí, eu resolvi que, para essa temporada, na próxima temporada, caso aconteça, vai ter um prêmio mais elaborado. Mas, para essa temporada, o prêmio será uma collab de cozinhar. Eu, o Chef Manchas, e a cozinheira dela, iremos fazer uma collab de um vídeo ensinando alguma receita nossa. Metade do vídeo meu e metade do vídeo dela, igual eu fiz a collab de MV com a Agatha. Enfim, eu queria agradecer a todos os participantes do concurso e tudo mais, porque foi divertido, eu queria há muito tempo fazer esse concurso. E foi bem divertido fazer, analisar todo mundo e tals. E, provavelmente, terão vários concursos desse tipo aqui no canal de eliminação. Também queria parabenizar a Universo LPS e pedir para que ela comente aqui nesse vídeo, para que a gente possa resolver como iremos fazer a collab, ou se ela prefere uma outra premiação e tals. E agradecer também a Miojo por ter participado até o final, apesar de, no último episódio, acabar tendo um imprevisto. Mas, mesmo assim, agradecer muito, e lembrar que ela é a parceira do canal, então, lembrem sempre de ir lá no canal dela ver os vídeos novos, porque são bem divertidos os vídeos dela. E é isso, gente, foi esse o concurso. E eu não sei muito bem como finalizar, porque, né, não estava muito preparada. Mas, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do concurso e que vocês comentem aí se vocês querem mais concursos deste tipo. E é isso, beijos e até a próxima.